Resultado do dia de sorte de hoje, dia 17 de 5 de 2022, concurso 605. Lembrando, se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal, dê seu like, dê seus comentários e aperte o sininho de notificação. Vamos para as dezenas sorteadas. 0, 9, 10, 20, 23, 27, 29 e 31. Uma boa sorte para tudo e até o próximo vídeo.